Uma surpresa quando acordei Uma beleza que nem sei Uma luz, um brilho só E o sol no céu brilhando mais Contra a corrente Voa a serpente Voa a serpente Contra a corrente A corrente Uma surpresa Quando acordei Uma beleza Que nem sei Uma surpresa Uma luz, um brilho só E o sol no céu Brilhando mais Contra a corrente Voa a serpente Voa a serpente Contra a corrente E o sol no céu Uma surpresa Quando acordei Uma beleza Que nem sei Uma luz, um brilho só E o sol no céu Brilhando mais Contra a corrente Voa a serpente Voa a serpente